Bem vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco Na hora que eu resolvi gravar, o feliz resolveu buzinar na minha janela É o seguinte, cantar uma música para vocês que resume muito bem esse vídeo aqui É assim ó Eu preciso aceitar que não dá mais para separar as nossas vidas Esse é o melô do Oculus Rift É o Turco de volta ao Oculus Rift Fazendo de tudo para manter os 94 por segundo não conseguindo Eu estou caindo para 45 e isso está se fazendo por 45 porque a vida é assim A gente quando cresce, simplesmente aceita Que não vai dar para fazer tudo que a gente planejou Enfim, não sei o que eu estou falando É o seguinte, são 5 voltinhas aqui em Spring Uh, com a BARF 500 Essa coisinha linda de meu Deus Por que? Porque eu queria testar o Oculus Rift de novo Mas Estava lá no canto Jogado Triste, solitário Aí É... Eu pensei, por que não? Né? Por que não? É um sábado de manhã Agora são 9 e meia da manhã Quem que acorda? Às 9 e meia da manhã no sábado Tendo acordado cedo a semana inteira É, o Turco Mentira, acordei 6 e meia da manhã Pode falar Sabe o que eu estava fazendo? Jogando videogame Jogando Nintendo Switch Aí eu pensei Vamos completar amanhã Usando o Oculus Rift Porque não? Vamos para trás Não tanto para nesses ai Vamos ficar... Que horrível E é isso aí Impressões Reimprimindo o Oculus Rift Reimpressões o Oculus Rift A resolução Horrível A sensação de imersão Fantástica A sensação de tamanho dos carros Fantástica O fato de eu não conseguir Colocar gráficos Decentes Lamentável O fato de eu ter que tirar 400 milhões De portas USB De Componentes USB do meu computador Para poder fazer funcionar Todos os sensores do Oculus Rift Uma tristeza E resumo Mesma coisa que eu achava antes Eu continuo achando agora O amor não voltou Não existe amor em Oculus Rift City Mas Existe aí uma amizade Uma Sabe Uma brodagem Que a gente tem que respeitar O que essa Belezinha da tecnologia Traz das nossas vidas Caramba Não consegui passar ninguém com esse carro É sacanagem E aí Tá gravando Tá gravando É Tudo com o Oculus Rift É mais complicado Eu tenho que gravar Na qualidade absurda Aqui com Meu Deus do céu Meu Deus do céu É ruim de novo Sair de traseira Eu tenho que gravar o gameplay Já na qualidade final Que eu vou Upar ele para o YouTube Porque Senão não vai fazer isso aqui Não vai ter nada disso E aí não faz sentido Eu tenho que gravar o Oculus Rift Eu tenho que setar Todo o negócio aqui O microfone Essa câmera que vocês estão me vendo Etc, etc Antes E torcer para que elas continuem funcionando Nossa senhora Torcer para que tudo continue funcionando Na gravação As outras novas no exterior Não são fáceis Eu tô tô Três ruas Eu tô Com pra trás de novo Muitos Tô Tô Pra trás Sim Tô Mas tô 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 Eu não gosto muito dessa versão de Sebring para o Acetão não, ela é muito lisinha, Sebring é uma pitadeira, você vai pulando que nem pipoca no carnaval, não faz sentido nenhum isso aqui, aquela curva final lá você faz, parece rua de cidade brasileira. Já melhorei. O problema enquanto eu gravo esses vídeos é que eu já escolho o carro que eu vou... A não ser que eu vá correr no iRacing, correr online, ela é um pouquinho mais a sério. Mas o problema de modo geral é que eu escolho o carro, escolho a pista e começo a gravar. E aí cara, aí é uma tristeza. Quando eu começo a ficar bem, eu começo a esquecer de mudar a música. Quando eu começo a ficar bem, eu acabo a corrida. Oh meu Deus! Esse carrinho aqui é nervoso! Quando a gente quer fazer uma curva muito rápida, não aguenta pressão. Quando eu começo a toda a música, eu começo a fazer uma coisa. Que medo aí? Errei totalmente. Me desculpa... Estou pedindo perdão. Eu saí da pista, fui parar na brita, opa, eu vi duas horas antes, eu vi duas horas antes, eu podia ter feito qualquer coisa. Para evitar, mas não, foi um ímã, olha isso, olha isso, e agora, agora eu vou dar duas voltas assim, aí meu canal não cresce, porque você não consegue nem manter um carro direito na corrida turma, fica cantando, volta, fica na brita, volta para asfalto, e aí e aí e aí e aí e aí Sabe o que é legal? Isso aqui, ó. Ficar olhando... Tem um escorpião ali. A imersão, a imersão do Oculus Rift é maluca. É muito doido, cara. Tem que frear quase parando agora, senão ele não vai virar. Aqui, eu não sei porquê, eu não sei se o carro vem muito desestabilizado, mas... Eu não sei, ó, se bem que agora foi melhor. Eu queria pedir perdão pra vocês que estão perdendo a hora do almoço assistindo esse vídeo. Domingão do Faustão vai estar mais legal, pode ter certeza. O futebol hoje também vai estar muito interessante, o fantástico. E desculpa por esse ser o ponto mais baixo do seu domingo, que já é um dia muito deprimido. E eu contribuindo pra torná-lo pior. E... Edição limitada, 00 de 49, tá escrito no painel ali. E eu acabei de... Chocar com outro carro, que provavelmente é uma outra edição limitada. Estou indo pra última volta. Uma das voltas mais depressivas que esse canal já viu nos seus cinco anos. Eu espero que não, não sei se... E... Perdão pelo vacilo. E aí, rápido agora, hein. E aí, a marcha. Ah, não! 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 Não vira. Será que eu vou tomar uma volta ou não? Agora, ó. Então, falando sério agora, parando de palhaçada. O Oculus Rift continua com os mesmos problemas e as mesmas coisas legais que eu tinha sobre... A minha opinião sobre o Oculus Rift continua a mesma, basicamente. Vou falar mais objetivamente. Ele tem uma imersão muito legal. Ele tem uma imersão muito legal. O tamanho das coisas é impressionante. Provavelmente, se você for um bom produtor virtual, é por isso aqui que você vai querer pilotar. Porque ele vai te dar todo o feedback visual que você precisa. Mas eu acho que não vale a pena o esforço, cara. Eu continuo achando que é uma tecnologia muito louca, mas ainda está um pouco cedo para ela. A quantidade de fios é um parto para fazer funcionar. O jogo fica pesado demais. Eu tive que reiniciar o computador para poder detectar o Oculus Rift. É muito chato, quando você quer só entrar e jogar, sabe? É muita coisinha que você tem que fazer. Eu tive que setar de novo os sensores ali. Provavelmente algumas coisas eu não precisaria fazer se eu deixasse o Oculus Rift conectado o tempo todo. Mas mesmo assim, cara, ainda assim, a praticidade dos três monitores, o fato de eu conseguir melhores quadros por segundo, melhores frame rates, gráficos mais bonitos e ainda tem uma imersão legal. Faz com que eu não consiga ainda me reapaixonar pelo Oculus Rift, mas quem sabe no futuro. Oi. Senhores, espero que tenham gostado desse vídeo. Vou deixar assim, senão vocês não vão ficar horrível. Ó, 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 olha. Que bonitinho, ó, que bonitinho. Espero que tenham gostado desse vídeo. Desculpa a palhaçada, desculpa a má pilotagem. O Oculus Rift está aí, farei alguns vídeos com ele no futuro novamente que nem eu vinha fazendo há uns meses atrás. Mas, né, é isso aí. A gente se vê então nos próximos vídeos, pessoal. Compartilha, deixa like, comenta, etc, etc. Só não me xinga, só não espalha ódio. Só não me enche o saco. Falou! Tchau, tchau!